Se tiver ainda traz uma sensação É verdade que não te esqueci Acho até que o tempo só nos abateou E você sempre esteve aqui Não vá me dizer, não vá me esquecer Não vá me dizer, eu não aprendi Não vá me dizer, não estou infeliz Não vá me dizer, valeu Mas a volta sempre traz esperança Não vá me dizer, não estou infeliz Não vá me dizer, eu não aprendi Não vá me dizer, já me esqueceu Não vá me dizer, valeu Se tiver ainda traz uma sensação É verdade que não te esqueci Já me lembrei, já me esqueceu Amanhã os seus são vestidos Não vá me dizer, não estou infeliz 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 Não vá me dizer, valeu Mas a volta sempre traz esperança Não vá me dizer, não estou infeliz Nossa paixão já nos levou Trevas as flores de Deus Agora apesar do seu valor Não entro sozinho Depende de nós dois O que gosta do Caco Brandão? 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho